Excelentíssimo deputado Edson Martins, deputado, excelentíssimo deputado Aécio da TV, excelentíssimo deputado Ribamar Araújo, eu quero aqui fazer jus e dizer que realmente eu participei, que hoje acompanhei nessa questão desse episódio, na sexta-feira, eu sou testemunho das palavras e quero defender o senhor, aqui deputado, na questão de ética moral e respeito que o senhor merece toda e que o senhor nos traz muito orgulho. O senhor é a pessoa que eu posso falar aqui ao público, como se diz, posso botar a mão no fogo, porque a gente sabe o quanto o senhor é uma pessoa defensor dos interesses e direitos do povo dessa casa. E eu estava decidido, para mim, águas passadas, essa questão, mas já é o segundo que vem aqui se defender realmente, mas é um direito que o senhor tem, realmente eu sou testemunho, igual o senhor falou, que não participou, enfim. Eu sou testemunho, 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 eu sou testemunho,